Na quinta-feira, o Conselho de Ministros anunciou a proibição da circulação de ir para a área metropolitana de Lisboa, AML, aos fins de semana, a partir das 15h em ponto de sexta-feira e até às 6h em ponto de segunda. Em comunicado, a GNR refere que para o cumprimento destas medidas irá intensificar o patrulhamento, a fiscalização e a sensibilização. De forma flexível, a fiscalização visa garantir que a população cumpra com as normas em vigor e se abstenha de deslocações desnecessárias numa área em que os números resultantes da Covid-19 impõem uma preocupação acrescida. Justifica, as ações irão incidir nas principais vias de acesso à AML, como é o caso das autostradas 1, A1 e 2, A2, ou as estradas nacionais 5 e 10. O diploma sobre a proibição de entrar e sair da AML prevê algumas exceções, como deslocações em trabalho, por motivos de saúde ou de estudantes, e acompanhantes de menores para acessos a escolas e atividades de tempos livres. Na quinta-feira à noite, o bastonário da Ordem dos Advogados, O.A. Luís Menezes Leitão, considerou, claramente inconstitucionais, as medidas sanitárias anunciadas pelo governo para a AML para conter a pandemia de Covid-19. Confrontado pela Agência Lusa com esta posição do bastonário da Ordem dos Advogados, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, discordou em absoluto, afastando qualquer dúvida de constitucionalidade em relação à medida que saiu do último Conselho de Ministros. Os limites à circulação estão expressamente previstos na Lei de Bases da Proteção Civil como uma das medidas típicas da situação de calamidade. Tratando-se de uma medida prevista em lei aprovada pela Assembleia da República, não há qualquer inconstitucionalidade, advogou Tiago Antunes. A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,3 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. A doença é transmitida pelo menos 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,3 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida pelo menos 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,3 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.